Olá, me chamo Eduardo, abraço a Morales e eu vou falar em português. Bom, o que eu quero apresentar aqui para vocês é o que eu quero apresentar aqui para vocês é a importância de ter um sistema de DNS bem configurado, enfocado em proveedores. Para falar sobre isso, necessito, primeiro, passar um conhecimento básico sobre o funcionamento do DNS. Só para normalizar ou nivelar o conhecimento do sistema de DNS, é um sistema que terminamos associando a um nome e uma direção. Por exemplo, o ejemplo, .com.br, um pergunta qual é a direção IP associada a este nome. Como podemos entender esse funcionamento? O diseño anterior era muito básico. Então, se colocamos todo o sistema ali para poder entenderlo, temos algumas máquinas especiales que necessitamos entender como funcionam para saber como configurarlas. Temos a máquina do DNS recursivo, temos o DNS oritativo e o autoritativo raiz. Então, temos a nossa computadora que quer acceder em determinado sitio, por exemplo, .com.br. Hace uma pergunta ao DNS recursivo que vai buscar essa informação para nós. Então, corre atrás, vai atrás do autoritativo raiz, o DNS, e pergunta, quem é esse exemplo .com.br? O autoritativo diz, não sei, mas sei quem tem essa informação. Então, vem com uma referência ao servidor do DNS autoritativo do .br. DNS recursivo. O DNS recursivo, então, pergunta ao autoritativo .br, quem é esse exemplo .br, e recebe a referência do DNS autoritativo que é dueiro dessa informação. Então, esse DNS autoritativo vai buscar a direção IPv4 e IPv6 associada a esse nome. Recibe, então, a direção IPv6, em este caso, vai guardar em um cachê dentro do DNS recursivo e vai contestar ao usuário. Há bem entendido isso, precisamos falar da importância do DNS no tema do delay, da latência. Agora, devemos entender porquê é importante configurar bem o DNS. Agora, falamos sobre o impacto de uma distância grande até o DNS servidor recursivo. Muita gente utiliza DNS públicos como 888, 111, que trabalham com essa técnica N-Cast para fazer a busca. Mas, se o DNS está público, está muito longe de nós, começamos já com o impacto da latência. Devemos recordar que uma página, quando você vai tratar de acceder a essa página, você tem que buscar informação em outros servidores. Então, são várias busquedas de DNS que se fazem para conseguir receber todo o conteúdo da página. Por exemplo, se trata de acceder ao exemplo .com.br, que, então, recebe um GET, depois um HTTP. Em esse conteúdo, o que é o que vem? Informação para buscar a página de JavaScript, de métricas, página de CSS, que podem estar, inclusive, em outros servidores. Não vão estar necessariamente no servidor que você busca, onde você busca a informação. Para baixar esse conteúdo, que era o exemplo .com.br, que era o ponto de acesso que você queria no site, houve várias comunicações com servidores de DNS para baixar o conteúdo completo. Acá temos um exemplo. Se você está em Panamá e não estamos usando um recurso, um recurso aqui em esta região, estamos usando de outro país, por exemplo, em México, já tem um impacto da latência. Então, quando há uma pergunta, há uma resposta, multiplicamos por dois. Então, vamos atrás do DNS autoritativo para buscar a informação. Aumenta a latência. Bom, isso está em Estados Unidos, então aumentou a latência da comunicação. Depois, vamos buscar a informação de um site brasileiro, de um DNS autoritativo em Brasil. Outra vez, aumentamos um pouco mais a latência, pois a informação está lejos. Então, aumentamos o atraso, o delay da primeira conexão. Quando um quer baixar o conteúdo, buscamos simplesmente o IP para depois baixar o conteúdo. Então, a conexão se volta. Então, vamos lá. A conexão, vamos lá. Quanto mais longe um está de essas máquinas, mais forte é o impacto sobre a rede. E aqui, vamos com algumas soluções, então, para diminuir essa latência. Uma das nossas recomendações é instalar seu próprio DNS recursivo. Quanto mais cercano estés da máquina, menor vai ser a latência. Então, para os proveedores, ter um recursivo cerca é muito interessante. Depois, estamos cerca de os autoritativos raiz. Então, pode estar cerca de um espejo, de algum sitio onde um pode ver todos os que estão desparramados por o mundo IP, que alguns estão dentro do ponto de intercâmbio de tráfego. Então, se um faz a conexão a um XP, podemos diminuir a latência para fazer a conexão de recursivo, desde o recursivo até o autoritativo, que é o raiz. Outra coisa que também podemos fazer é, bueno, instalar uma instância do servidor DNS raiz. Então, temos o processo de ICANN. Em ICANN podemos pedir uma cópia do servidor DNS raiz dentro do proveedor. Finalmente, se um quer algo mais simples que ter um servidor DNS raiz em sua rede, podemos trabalhar também com Hyperlocal, que é ter uma cópia da zona raiz perto de onde está. Isso ajuda a diminuir a latência. Começamos a ter uma resolução de nomes mais rápida e o usuário vai sentir também que sua internet está mais rápida. Quando pensamos em ter essas máquinas, devemos pensar também em ter alguns cuidados, porque as máquinas podem ser atacadas e isso pode perjudicar a a rede. Vamos falar sobre ataques e soluções. E a importância de ter tudo bem configurado. Já sabemos que há ganancias no fato de ter essas máquinas cerca, mas tem que configurar muito bem, porque senão, um se torneia vulnerável a ataques. Um deles é o espéu de direções. Se estamos com o DNS recursivo aberto para o mundo, alguém de fora pode solicitar fazer uma pergunta a seu DNS recursivo, fazendo um spoofing na direção de origem. Em lugar de dizer que a direção, vejam, no paquete, dizem 920192021, ele diz que é o 230213. Envie esse mensagem recursivo, o DNS recebe a pergunta e vai contestar ao que está no origem, que é o 230213. Envie o paquete para que está com o circulo azul. Bom, a gente utiliza o DNS porque permite fazer uma amplificação do ataque. Um faz uma pergunta e recebe uma grande resposta. Quanto mais grandes são as respostas que se enviam a uma máquina, mais se sobrecarga essa máquina. E isso, bom, gera uma negação de serviço, um DDoS. Também temos o Man in the Middle, o atacante que está na metade do caminho. Um exemplo, um está com seu computador e quer acceder ao sitio exemplo.br. Um pergunta ao recursivo. Pode ocorrer que alguém esteve a rede, ve o paquete, e se faz passar por seu recursivo enviando a resposta. Então, está no meio do caminho, o Man in the Middle, e responde com mais rapidez que o recursivo, porque o recursivo tem que buscar informação em distintos autoritativos. Responde com uma direção IPv6 ou IPv4 falsa, indicando um servidor sobre o qual tem controle. Então, um pode terminar agregando sua contraseña em essa página, e, bom, termina sofrendo um ataque por a fuga da contraseña, e que é utilizada com outras finalidades. Também está um pouco à frente. Também pode estar em frente do recursivo. É o caso que, por exemplo, quando se faz passar por o autoritativo, este ataque de homem no meio. O exemplo, quando buscamos o exemplo BR, o recursivo vai buscar informação em vários lados, todos autoritativos, o mensagem é interceptado, mas a resposta chega antes que a resposta do autoritativo correcto. Uno recebe essa informação, o DNS recursivo vê que é a resposta correta, e se a manda ao que fez a consulta, e depois se a envia um servidor valencioso. Então, é importante a configuração. Vimos o impacto do delay, estamos tratando de solucionar isto, ponendo as máquinas em lugares mais cercanos ou dentro da rede, mas devemos configurar bem para não estar vulneráveis. Bom, temos o MANRS, que é uma iniciativa, que tem uma iniciativa anti-spoofing para proveedores, ou seja, os paquetes não devem sair da rede de origem com direcções de origem correctas. Mas precisamos também ver o recursivo. Se estamos colocando na rede, temos que usá-los para atender somente aos clientes. Se os deixamos abertos ao mundo, bom, então, há um risco de que te utilicen para fazer um ataque. Então, tem que configurá-los só para os clientes. Isto os vai deixar menos vulneráveis, e quando um agrega filtros como RPF, ACLs, por exemplo, que são proteções, isso vai ajudar a evitar a geração de tráfego com origem incorrecto, ou seja, que vai perjudicar a outros. Falamos de MANRS e falamos também de DNS recursivo, que não está em MANRS, mas é importante que os proveedores sempre tenham em conta que devem trabalhar com MANRS, porque MANRS abarca mais coisas de segurança. Volvendo a nossa história do DNS, outra coisa importante de trabalhar é o DNSSEC, uma extensão de segurança do DNS. Ele vai dar autenticidade, integridade, através de firmas que vão evitar, por exemplo, o tema do MAN in the middle que dá a informação equivocada. Então, vamos a chequear em uma cadena de firmas se realmente que envia a informação não pode, está autorizado para enviá-nos essa informação. que vai receber, então, a informação correta em termos de autenticidade e integridade. Mas o DNSSEC não trabalha com encriptado para fazer a confidencialidade. Não encripta os dados. Trabajamos mais aqui na firma dos dados para garantizar de onde vem essa informação. Me gusta falar também sobre outra iniciativa que é a iniciativa de ICANN, MANNERS de ISOC e de ICANN temos Kindness, que é como configuramos bem nosso DNS para poder disfrutar de o que tem de melhor para a nossa rede. são boas práticas operativas e de segurança a hora de configurar o nosso DNSSE. Acá temos as categorias. Se você configura um DNS autoritativo ou um recursivo. Como estou em uma apresentação muito corta de 15 minutos, vou enfocar no que tem dois ISPs, que é de os ISPs, perdão. Vamos ver várias práticas que devemos implementar se temos um autoritativo. Vamos falar sobre os recursivos agora dirigidos a ISPs. É um conjunto de sete práticas, três dirigidas a a segurança, que mostra que é o que é importante do nosso recursivo, o DNSSEC, para evitar problemas, por exemplo, de que alguém no meio do caminho se haga passar por outro, porque vamos a ter uma cadena de autenticação de firmas que garantiza que o que envia a informação é o que deve enviar. Depois falamos das declarações de ACL. Então, o que busca informação deve ser um cliente nosso, e isto também deve estar assegurado. E temos o MANRS e os ACLs dentro dos DNSs recursivos. Também temos um tema de privacidade, que é a minimização que nos mandan e temos algumas reglas para aumentar a resílcia dentro do nosso DNS recursivo. Uma das recomendacións e quando hacemos principalmente aos proveedores é que para os recursivos e autoritativos deben exigir, ambos deben existir, mas não na mesma máquina. Se separamos as informações, é mais fácil configurá-los. também ter mais de um DNS recursivo atendendo a rede, porque se um falha, temos um backup para a atenção dos clientes. E, finalmente, o monitorio dos serviços. Se ocorre algum problema, não está atento e pode corregir o DNS. Finalmente, deixa uma práctica bonus, que é o DNS over TLS ou DNS over HTTPS. É um bonus, porque ele põe como algo que se deveria deixar disponível para utilizarse. Então, aí, nós colocamos o encriptado para garantizar a confidencialidade da informação. Doss mensagens que quero deixar. Firmen o Manners e Firmen o Guideness. era isto o que tenía para presentar. Muchas gracias. 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 Gracias, Eduardo. Preguntas? Alguien que se anime? Tampoco tenemos preguntas remotas, así que les pido un nuevo aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.